Acho que já deu, gente. Vamos colocar a isca. Acha que eu tenho alguma coisa fedorenta, Buck? Normalmente eu diria que sim, mas dessa vez eu vou dizer que não. Não, são as boas e velhas espigas de milho. Ele vai adorar o milho. Eu espero que sim. E você não vai ter ânsia de vômito. E eu não tenho que vomitar dessa vez. Vamos botar esse saco todo perto do gatilho. Quando o porcozila chegar aqui e sentir o cheiro desse milho, entrar e acionar a armadilha, a porta vai fechar e ele vai ser nosso. Ainda falta fazer uma coisinha. Caramba. Esperem. Não perguntem. Aqui, rapazes. Peguem um pedaço de presunto para ganhar a força suína. Obrigado, Bill. O Bill disse que a gente precisava de uma força suína. Aí apareceu com um presunto. Ele cortou fatias com facão e começamos a comer. Agora estamos prontos. Nós vamos comer nosso inimigo. Para dar força. Come. Está comendo como se fosse uma melancia, Bill? Só que bem melhor. A verdade é que eu como porco de qualquer maneira. E esse porcozila você não vai pegar, porque ele é meu. A armadilha está boa. Já colocamos a isca e eu estou com a barriga cheia. Uhra! Vamos carregar essa droga e sair daqui. É, isso aí, Bill. Bom trabalho, pessoal.